E no vídeo de hoje, finalmente é o dia de abrir todos os presentes que eu ganhei, mano, no chá de panela. Então eu vou abrir com vocês cada um dos presentes. O tanto de coisa que eu ganhei, mano. Olha o tanto de coisa que eu ganhei, véi. Eu sou muito agradecido a todos que contribuíram no chá de panela, mano, todos os convidados. Deu 30 e poucas pessoas, deu muita gente, pessoas especiais da minha vida que contribuíram com alguma coisa. E eu vou ter cada um de umas coisas que vocês me deram dentro de casa. Então eu vou ter um pedacinho de vocês dentro de casa. Então é isso, véi. Muito agradecido a todos vocês que contribuíram. Todos, todos. E olha isso, mano. Que legal, véi. Olha o tanto de coisa. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu não sei o que é isso, mas eu vou abrir. Teve isso aqui também, teve liquidificador, teve essa caixa que eu não sei o que é. Tem um monte de coisa, véi. Mas segura aí, mano, que antes de eu gravar, abrindo todos esses presentes aqui, que vocês me deram que eu tô muito, muito feliz. Pra todo mundo que me deu, eu vou só tomar café e arrumar algumas coisinhas. Então é isso. E aqui em cima da cama não, mano. Eu vou levar lá pra sala, vou abrir certinho, vou deixar tudo organizadinho lá e vamos. E véi, vocês tem noção, o tanto de coisa que chegou, mano. E eu não imaginei que todo mundo fosse levar tudo que tava na lista. Levaram tudo, mano. Tudo que tava na lista, levaram. Literalmente tudo. Faltou algumas coisas que eu me esqueci de colocar na lista que vocês tão falando muito que é pra mim ter comprado, que é colher de pau, colher de silicone. E eu não sei se tem colher de pau ou de silicone aqui. A gente vai ver agora quando abrir os presentes. Mas se não tiver, mano, eu vou comprar, que é baratinho. Porque é justamente pra essa panela que eu comprei aqui, ó, antiaderente. E inclusive tem uma que já tá arranhada, mano, ó. Tinha que ser, né? Homem e mulher que só faz merda. Rapidinho, rapidinho, mano. Um relato pra vocês. Eu sei que, tipo... Eu não sei que não é ansioso igual eu, o Fabio. Eu trouxe um monte de presentes. Mas, véi, eu não sabia que, tipo... Tinha tanta gente que gostava de mim. Todo mundo que foi lá, mano. Eu senti que gostava muito de mim. Que sentiam cair muito, muito, muito topo por mim. Tanto é que, tipo... Mano, olha os presentes que levaram, véi. Cada presentezinho embaladinho. Véi, vocês viram no dia. Eu abracei cada um. O carinho de vocês, de todo mundo que foi lá, gente. Ficou bem à vontade. Ficou, se divertiu. E, mano, foi incrível esse dia. Foi muito especial. E eu queria muito que minha mãe tivesse aqui também. Minha família de Macapá. Mas isso ainda não é possível. Você sabe o motivo, né? Isso ainda não é possível por conta de... De tudo que tá acontecendo, mano. Que tem que vender lá, todo aquele B.O. Mas essa é muito especial. Eu tava vivendo com todas essas pessoas especiais que me deu. Cada um desses presentes aqui. Mesmo pessoas que não foram, mano. Tem gente que não deu pra ir. Mas mandou o presente pra mim. Então eu vou falar o nome de cada um aqui. Pra vocês saberem. E é isso, véi. E vamos lá pros nomes, né? Jane, minha namorada. Inclusive, ela me ajudou muito. Me ajudou muito lá no meu evento. Me ajudou com tudo. Ela tava comigo todo o tempo. Pra gente correr atrás de tudo. Praticamente da festa, do evento, mano. Correr atrás do grupo. Do churrasco. De tudo, de tudo, de tudo. Inclusive, o pai dele postou o carro pra nós. Um dia vocês vivem. Deu muito de dar um carro, mas resolveu. Ó, teve a Carol Conká também. Que é a nossa amiga. É muito, muito amiga nossa. Muito obrigado, Carol Conká. Fernando, Ju, a cunhada. Que é a irmã da Jane. Teve o Vitor Magalinho, que é o nosso amigo. Vitor Magalinho, que é o nosso amigo. Foi também. Teve o Cailan, nosso amigo também. O Pastor Ivo. Júnior, Thaísa. Ilari Cunhada. Lemo, Carol Concei. Vitor Pombo, que é outro amigo nosso. Teve o sogro que foi também, né? Teve a esposa dele, a Luzana. Duas pessoas muito especiais na minha vida também. Teve a cair da minha prima, o Evandro. Entendeu? A Ayla. A Ayla foi também, vocês viram. A Bia foi. A Bia da Nova época, a outra amiga nossa, foi também. Giovana. Ítalo Croata foi depois. Não deu pra agradar pra vocês, mas ele... Não, agora vem. O Ítalo, agora vem. Vocês viram o Ítalo indo lá. Levou o presente. Até me entralou com o negócio da moeda. Teve também, mano, o Eduardo. O Eduardo é o ex-domo daqui. E daí, eu queria agradecer muito a cada um de vocês que deu alguma coisa, que compareceu, mandou uma mensagem, tá bom? Até vocês, seguidores. Eu sei que teve vocês, seguidores, que mandou alguma coisa na caixa postal. Eu vou lá pegar com tempo na caixa postal e ver o que você mandou pra mim. Eu queria agradecer a todo mundo que contribuiu de forma direta e indireta. Vocês que assistem os vídeos, que comentam aqui, que também contribuem, porque vocês me ajudam a engajar o vídeo, me ajudam a dar certo no YouTube, mano. Então, eu queria agradecer a todos, primeiramente, a Deus e a todos vocês que contribuíram de forma direta e indireta. Inclusive, a quem mandou esses presentes aqui maravilhosos que eu vou abrir daqui a pouco. Então é isso. Deixa eu tomar café aqui e daqui a pouco a gente abre. Vamos de atualização de dicas que vocês me deram. Vocês me dão sempre muitas dicas. Tem muitas dicas que eu acho muito top. Tipo a dica de fazer uma lista de compra antes de fazer a compra. É uma dica muito top. Com certeza, na minha próxima compra, eu já vou fazer isso. A outra dica que vocês deram é de deixar o álcool bem longe da cozinha. Eu tinha guardado aqui. Lembrei dessa dica agora que vocês me deram. Já vou guardar pra lá. E outra dica que vocês me deram também. Foi guardar a caixa de ferramenta aqui dentro. Gostei muito da dica de vocês. Já tá guardado aqui dentro. Uma dica foi deixar essa parte da geladeira bem suave, sem muito peso. Então, eu já fiz isso. Os outros leites eu já guardei em outra prateleira. Guardei pra cá pra cima. Pra ficar bem mais leve aqui e não ficar muito pesado. E a atualização da geladeira, mano, já tenho que fazer outra comprinha. Porque, olha, as coisas praticamente já acabaram aqui, velho. Pensando o quê? Vai pensando que menina e mulher que sabe o que ela não come, mano. Ainda mais que a gente, minha namorada, tá morando esses dias comigo. Vocês sabem. Ela tá morando comigo. Inclusive, ela não tá aqui. Ela foi resolver uma B.O. Lá na construção. Mas daqui a pouco ela tá voltando pra cá. Eu não sei que horas ela voltaram. Ela tá lá resolvendo o B.O. Enquanto isso, eu tô gravando aqui, mano. Então, é isso. Mais uma outra dia que vocês deram foi tirar daqui de dentro o barbedor, né? O barbedor eu vou deixar aqui e deixar só as escovas. Inclusive, tá aqui. E a minha escova e a da dina em cascara. Ah, é isso, mano. E o álcool eu vou deixar aqui, ó, mano. Vou dar um jeito de guardar aqui dentro. Bem longe da cozinha, como vocês falaram, né? Vou deixar o álcool aqui. Então, é isso, mano. As dicas que eu tô lembrando foram essas que vocês me deram, que eu atualizei já aqui. Ao longo dos vídeos, eu vou sempre estar lendo os comentários de vocês. Vou sempre estar lendo. Vou sempre estar respondendo o máximo de pessoas que eu puder. Porque, graças a Deus, vocês estão comentando muito nos vídeos. Eu tiro horas pra responder vocês, mano. Horas. Eu respondo. Tentei responder todo mundo. Mas eu tô sempre respondendo todo mundo. Você me falou que eu tiro um tempinho, vou lá e respondo, respondo, respondo. E é isso. Continue dando dicas. Continue interagindo. Me ajudando a decidir algumas coisas. O guarda-roupa, velho. Essa dica que vocês me deram foi incrível. De deixar o guarda-roupa lá no meu quarto suíte. Por quê? Se eu for tomar um banho e for trocar de roupa, é só eu vou lá. Troco de roupa em Vral e tiver alguma visita aqui. Eu não tenho aquela inconveniência de eu estar saindo do meu quarto. Aí eu saio daqui com a toalha e venho pra cá pra poder trocar de roupa. Que é o outro quarto. Que, inclusive, é a atualização do quarto de visita. Ô, quarto da bagunça também, né? Olha como é que tá aqui. Desse lado aqui tá as coisinhas da Jane Cascavel organizadas. Aqui, desse lado, são as minhas coisas. Inclusive, tem esse computador aqui, mano. Que, se Deus fizer, eu quero montar uma mesa game aqui pra eu fazer as edições. Então, ele vai ser muito útil. É um PCG no top pra edição e pra me jogar também, né? Vou gravar tudo pra vocês. E também poderia fazer react, enfim. E outra coisa que eu tenho que fazer hoje, agora, agora, agora. Antes de eu abrir os caixas de presente, mano. Eu vou despachar esse saco aqui de roupa suja. Porque o que acontece? Como vocês sabem, eu ainda não tenho máquina de lavar, mano. Então, o que acontece? Eu tô, por enquanto, por enquanto, eu tô levando... Aqui na frente tem uma coisa aqui só de lavar roupa. É lavanderia? Eu acho que é lavanderia ou não, se eu não me engano. É lavanderia. Então, eu vou levar na lavanderia esse saco de roupa pra lavar. E pegar um saco que tem lá de roupa limpa. 10,16, mano. Então, eu vou lá adiantar isso. Mas, agora, é sério, mano. Eu vou só levar isso aqui lá pra lavar. Vou pegar as roupas limpas. E vou abrir, finalmente, os presídios de mim. Que eu tô me entrando aqui hoje. Eu só tô adiantando tudo isso antes que eu esqueça, mano. Vamos botar essa roupa suja aqui. Ou vai ser um menino, não é uma roupa? Não. Chapéu, sapatos ou roupa usada, quem tem... Quem foi que disse que vida de morar sozinha é fácil? Pensando que a lavanderia era pra ali. Eu jurando que era pra ali a lavanderia. Beleza. Só que aí, mano, olha onde a desgrama da lavanderia tá. Vocês estão vendo aquela faixazinha azul lá? Lá atrás da árvore, aquela faixazinha azul, tá escrito lá lavanderia. É lá, mano. Então, o que já acha que eu tô querendo ir pra ali? Pra lá pra casa da desgrama lá, se é a lavanderia pra ali? E o braço doendo aqui. Volta o cão arrependido. Agora sim, mano. Olha lá. Olha a lavanderia. Vocês estão vendo? Tá falando assim, porque eu tô gravando e fazendo isso aqui. Pra poder conseguir falar com vocês. Lá a lavanderia, mano, eles cobrem, eu morro dentro do saco. Lá um doido. Mordendo o saco, lá ele, meu amigo. Lá ele, meu Deus, na parada, o criplo retângulo do cosseno de contínuo. Como assim, eu tô entendendo nada. Mano, o que acontece? Lá eles cobram 50 conto na cesta de roupa suja. Ou seja, 50 reais por 20 peças. Então, é um valor até que de boa, pra quem não tem máquina de lavar, né? Deixa eu lá levar mais esse saco aqui e pegar o saco limpo lá. Lá ele, saco limpo. Opa, tudo bom? Bom dia. Vim trazer mais um saco cheio de roupa aqui. Aqui, mano, o sapato vai ficar bem limpinho, bem limpinho. Eles deixam tudo ensacadinho. Tudo organizadinho também. Lavado e cheiroso. Tudo certo, mano. Deixei lá. Já peguei o saco com as roupas limpo. O saco com a roupa limpo aí. Aqui o casal abre os preguentes. Prontinho. Minhas obrigações como menina, mulher que sabe o que quer. Por enquanto estão feitas. Eu vou só organizar isso aqui lá pro quarto. Minha filha de preguente, de boa hora é sete. Minha filha de preguente. E vamos abrir a coração. O que é que tem aqui dentro? Vamos ver o que é que você mandou pra mim. O que é que vocês compraram pra mim, na verdade, né? E mais uma vez, obrigado a todos que contribuem com alguma coisa aí. E vamos deixar os maiores por último, né? Deixar os maiores. Isso aqui não já sabe o que é, né, mano? Não já sabe o que é. Vamos deixar os presentes maiores por último. Vamos abrir. Esse aqui também tá óbvio, né? Meu Deus do céu. Não tem uma coisa que vai quebrar. Então, vamos abrir logo esses pequenos aqui. E vamos lá, né, mano? Vamos começar com essas coisas aqui. Vamos começar lá com essa daqui, ó. Vamos lá pelos ovos. Esse aqui, né? É um, acho que é um organizador de... É um organizador de... Deixa eu ver aqui. Mano, você não precisa ter isso, não? É um organizador de tempero. Então tá aqui, ó. Vou deixar bem aqui. Organizador de tempero. Esse aqui é o óbvio também. É um ralador. É top. Gostei. Vamos agora pros que estão encapados, né, mano? Vamos pra esse aqui. Vamos ver logo o que tem aqui dentro. Já gostei. Olha só. Ganhei tipo... Deixado até preço. 4,99 doletas. Foi o... Acho que é um kit de... Panos de... Pra enxugar a mão e... Como é o nome disso, mano? É pano de... Panos de prato! Ganhei um kit pano de prato. Gostei muito. Vou deixar de aqui. Vamos para o próximo. Deixa eu ver se aqui... Esse aqui que tá rosinho, né? Cara, olha lá, tá com um kit pote. Esses potezinhos pra que eu gosto de guardar. Acho que bisco, enfim. Eu sei, mano. Pago tudo organizadinho aqui. Pra depois nós ver tudo. Então tá aí. Eu vou pegando e vou guardando aí. Vamos pra cá. Vamos para o próximo, mano. Esse saco preto aqui. Saco preto. Vai. Vamos ver se tem um saco preto. Tá, poxa. Processador, mano. Inclusive, no último vídeo que foi do almoço. Eu até comentei que eu não tinha um negócio de girar e cortar os alimentos. Ó, caralho, pretinho, velho. Ó. Tá, poxa. Esse é granulado. Ó o que é muito interessante. Eita, que a frisinha agradece, mano. Tem roda a frisinha agradece, hein? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Tá, mano. Um amarrador de faixa, velho. Aqui, ó. Olha, olha. Poxa do outro. Tem que pegar a faquinha pra poder abrir, mano. Pronto. Agora sim. Agora deu pra abrir, ó. Nem com a faquinha não tá abrindo, mano. Que troço ruim isso aí. Esse aqui, esse fabricante aqui, ele fez a embalagem pra ninguém conseguir abrir, não. Deus que me defenderei. Aí, ó, mano. Um amolador de faca, velho. Cês têm noção que a gente ganhou um amolador de faca? Dá certo pra amolar minha faca tramontina. Ó, um saleiro, mano. Eu ganhei um saleiro também, ó. Saleirozinho. Vou botar pra cá. Pelo que tem mais. O que mais tem aqui? Esse daqui é... Ah, mano. Aqueles kits raladorzinhos, ó. É, aqueles raladorzinhos com negócio pra... É, um raladorzinho, mano. Um kit raladorzinho com saleiro. Ah, mano. Tinha que acontecer merda, né, velho? Eu tava organizando aqui as coisas pra eu poder abrir pra vocês. E adivinha o que aconteceu, mano? E eu fui carregar esses três pra cá. Nessa brincadeira que eu fui carregar... Olha o que aconteceu, mano. Que merda, velho. Ah, não, velho. Caiu, mano. Era uma jarra de suco, velho. Boto fé, não. E vocês tinham comentado no vídeo, né, mano? Compre uma jarra de suco. Deixa organizadinho. A única jarra de suco que eu ia ganhar, quebrou. Ah, não, velho. Fiquei triste agora. Já que aconteceu a merda, né? Vamos continuar com o vídeo. Vamos ver qual é o próximo. Esse aqui. Me desculpe por eu ser desastrado, por eu ter quebrado só já. Mentira. Uma toalha do Flamengo, velho. Mentira, meu amor. Uma toalha do Flamengo. Obrigado, saindo do meu gosto. Obrigado mesmo. Mano, é complicado. Porque o que acontece, mano? O grupo dos presentes já foi desativado. Já foi desativado, então não tem como eu saber. Não foi que deu o quê, entendeu? Porque estava tudo no grupo. Foi burrice minha? Foi. Muito obrigado por quem deu essa toalha aqui, mano. Gostei muito da toalha. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo aqui. Ah, não é nada. Vamos. Outra toalha? Não, você quer pano de prato. Mais pano de prato. Bem, muito obrigado. Gostei muito. Vamos para o próximo agora. Próximo, próximo, próximo. Mentira, mano. Mano, é da grande, velho. Dá pra colocar aqui. Para, cara. Olha, aquela cortina. Muito obrigado por quem deu essa cortina. Eu gostei muito. E já vou colocar aqui pra ver como é que é que ficou. Olha como que ficou, velho. Ficou incrível, mano. Ficou bem top. Cara, muito obrigado por quem deu essa cortina. Obrigado mesmo. E vamos para o próximo item, né, mano. Vamos ver se daqui tem dentro. Olha, velho. O kit. O kit de colher, mano. Olha só. O kit de colher é com garfo e tudo. Vamos abrir. Tá, poxa. Vem completinho, olha. Vem garfo, faca, colherzinha pequena. Perfeito, perfeito o kit, mano. E já vamos abrir o próximo, né. Vamos ver se tem que ser aqui dentro. Se mais que seja o majato, amado. O majato, amor. Eu nunca pedi nada. Minha. Nossa, velho. Mano, não tô crendo, não. Eu não tô crendo, velho. Eu não tô crendo disso, mano. Você tem que ver. Olha só. Tudo de silicone, velho. O jeitinho que você tá falando no vídeo. Mulher de pau e silicone. Mulher de pau, olha aí. Caraca, como é que essa pessoa foi tão top assim de mandar tudo de silicone pra mim, velho? Olha, pra não arregar mais o negócio lá, velho. Tipo, da frigideira. Velho, quem mandou isso daqui, é, 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 combinar. Acertou na cor, acertou em tudo. Acertou em ser de silicone, velho. Muito obrigado pra quem mandou isso aqui pra mim, viu? Tá muito top, velho. Olha só. Vamos ver esse aqui. Um kit faca da Tramontina. Vocês tem noção, velho? Trimontine. Mano, caraca, que kitinho, velho. Olha só. Deu o kit completo da Tramontina. E preto, mano. Tipo, da cor que eu queria, velho. Que eu coloquei no grupo, que eu queria era das cores preto, cinza ou branco. Ó, mano. Do jeitinho que eu queria. Faquinha pequena, ó. Tem faca média. Tem faca de serra. Tem mini faca. Tem faca da... Igual aquela que eu comprei, ó. Mano, incrível. Muito obrigado por quem mandou isso aqui. Pelas coisas pequenas que eu já abri. Kit silicone. Kit faca. Kit tramontina. Faca da Tramontina. Talher. Kit talher. Toalha de mão, né? Que vocês falam. Toalha pra me enxugar. Toalha do Flamengo. Vê que esse negocinho saleira. Com aquele negocinho ali. Isso aqui, mano. Eu sempre vi na cozinha da mãe. Só que eu nunca entendi pra que é. Talvez agora que eu sou menina, mulher. Que sabe o que é menino, mulher. Que sabe o que é dono de casa. Eu descubra. Tem isso aqui também. Que é de mesma coisa que esse daqui. Que eu vou até botar aqui pra cima. Aí tem esse negócio aqui. Que é o processador. Isso daqui que é o amolador. Amolador de faca, né? Que já dá pra amolar as facas da Tramontina. Tem esse daqui que é pra colocar alimento. Vaseira pra colocar biscoito. Ralador. E é isso. Vamos abrir o resto agora. Vamos abrir agora os grandões, mano. Vamos começar logo com esses dois aqui, olha. Isso aqui não tem nem segredo, né, mano? O liquidificador da Mundial. Esse aqui foi minha namorada que me deu, mano. Eu agradeço muito a ela. Ela é incrível. Ela comprou isso aqui pra mim. E isso aqui, olha. Ela comprou esses dois. Batedeira de bolo e o liquidificador. Então, Jenny Cascavel, minha namorada. Muito obrigada por esse presente. Isso daqui eu lembro que foi lá que me deu. E sem mais de novo, já vamos abrir o presente daqui, né? O liquidificador. Caraca, ele é daqueles grandão, velho. Vê isso daqui. Olha só, velho. O copo. E aqui é o motor, né, mano? Pretinho e cromado, mano. Vai combinar com a geladeira e com o pulgão, inclusive. Ah, poxa, vem muita coisa, velho. Olha aqui, ó, o motorzinho, né? Caraca, também, mano, olha. Cromadinho. Todos eles vão combinar, mano, com as coisas que eu tenho aí. Que é a geladeira e o pulgão. Ah, esse negocinho duplo. Eu não sei como é que é o nome que fala, mas é negocinho duplo. Ah, esse negocinho aqui, olha, é duplo. Entenderam? Aí, deixa eu ver aqui como é que é o outro aqui agora. Acho que é assim, mano. Quer ver? Ah, mano. Aí vai girando. Vem com as patrulazinhas também, olha. De plástico. Quase silicone. Acho que é silicone. Boleira e liquidificador. Nossa, mano. Praticamente já tem tudo, velho. Olha só, tipo, kit cozinha, kit culinária, masterchef, kit terror das cozinhas. Tá completo, mano. Tem aquilo ali, tem isso aqui. Por enquanto, por enquanto. Eu vou deixar aqui em cima a boleira e o liquidificador aqui do lado. Porque lá em casa, na casa da minha mãe, eu vi ela colocando em cima da geladeira. Até eu achar um lugarzinho melhor pra eles dois. E agora, vamos para os grandalhões, né, mano? Vamos começar com esse daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Um jogo de cama, velho. Caraca, o pior é que eu tava precisando muito. Porque o jogo de cama que eu tava dando lá, eu levei pra lavar. Pra vocês viram, né? Vamos ver o próximo. Não, eu não gosto de fazer não, gente. O nosso tá com isso que ele tá gritando, né, meu irmão? Caraca, prateado também, velho. Prateado do jeito que eu... Nossa, mano, do jeito que eu queria. Que é pra... Mano, tudo que eu tenho aqui vai combinar com a geladeira e com fogão. Porque é prateado. Olha aqui, ó. Top demais, mano. Top, eu tô quase só top. Fazer os hambúrgueres muito lindo. Top, mano. Incrível. Amei pra caramba. Muito top. E vamos pro próximo. Esse aqui que tá bem pratinho. Mentira. Véi, não, não. Você lembra que eu sempre falava pra vocês que... Não, vocês que falavam que eu tinha que organizar o de tempero? Olha. Mentira, que ele gira. Mano, ele gira. Ó. Ele gira, véi. Esse aqui eu lembro quem foi. Esse aqui eu lembro porque foi o Emano. Ele falou assim, ah, vou te dar um negócio de tempero. Eu coloco de bará tempero. Só que eu não sabia que ele ia me dar um top desse, né, mano? Top. Obrigada, Emano. Vamos abrir o professor Felicinho. Emano. Me tio. Olha aí, ó. Filha da mãe, véi. Um kit prato. Não é um kit copo igual do meme, não. É um kit prato. E da Havan, tá? Não vai. Dá Havan. Ah, poxa. Vem copo e prato, mano. Vocês têm assistência? Vocês têm noção? Ó. Os pratos. Vem pratos de tudo que é tamanho, véi. Pequeno, grande. E os copos, mano. Copo, copo, copo. E é isso. Vocês estão vendo aí, ó? Pato, copo, vinho. Agora vamos gostar. Vem esse pratinho aqui. Esse outro. Esse outro aqui. Esse outro. Esse quinto. Aí, isso aqui é um prato. Acho que é grande. É fundo. Ah, vem prato fundo e vem prato raso. Quer ver? Ó. Fundo. Prato fundo. Prato fundo. E prato raso, ó. Prato raso agora, véi. Prato raso. Prato raso. Prato raso. Prato raso. E é isso, mano. Muito obrigado, seu Felipe. Gostei muito do seu presente. Incrível. Esse kit prato. Nós já abri tudo. Falta só esse daqui, que é o da Tramotina, que foi o ex-nomão daqui, mano. Ele é muito gente boa. Ele foi o último a trazer. Ele não pôde comparecer por algum motivo pessoal. Então, vamos abrir ele pra ver como é que tá dentro. Cara, foi... Mano, cara, foi gente boa. Do começo ao fim. Cara, foi incrível, mano. Me deu todo o suporte, foi me avisando. Ele me falou que o processo era demorado. Ele me falou que tinha que gastar uma quantia enorme de dinheiro pra poder passar com meu nome. E foi muito atencioso quando foi vivendo esse apartamento aqui. Eu tô vendo aqui as páginas. Pô, meu irmão, já Tramotina. Tramotinha? Caraca, é da Tramotinha, véi. Olha só. Nossa, mano. Frigideira. Fugou. É que já veio o kit de coisa de silicone aqui, ó, mano. Vem o kit de coisa de silicone e vai dar pra fazer o fritar um ovo ou pra fritar uma carne sem tirar essa pelezinha daqui, que eu não sei como é que é o nome. E outra coisa que vocês falam, mano, que eu não sei o que é, vocês falam que tem que temperar essas panelas. Como é que tempera é isso, mano? Temperar a panela. Tem que jogar tempero? É sal, salão? Dá um dica aí de como é que tempera isso, que eu vou ler os comentários e vou ver se eu faço todas essas panelas aqui pra temperar, né? Então, temperar e sei lá como vocês falam. Vamos lá, ó. Vê essa panela aqui. Nossa, vê essa outra pequenininha, ó. Vê essa daqui que é pra fazer... Ah, quero fazer um mais calvinho. Vê essa vermelhinha aqui que é pra fazer um arroz, um bife, sei lá. Fazer um sei lá com um não sei o que. Não entendi foi nada. Vê essa outra aqui, mano, que é igualzinha a que eu tenho lá de fazer arroz, mano. Incrível. Ó, a panelinha de fazer arroz. As tampas, mano. É igualzinha as tampas que eu tenho. Web, Vete. Que tampa? Ó, olha essa frigideira, mano, pra fritar um ovinho, mano. Bem fininha, velho. Bem fininha. Mais uma tampa aqui que eu vou descobrir pra ver essa tampa. Eu acho que é daqui, ó. Mais outra tampa. Será que todas essas panelas que eram com tampa, mano? Essa tá falando. Eu acho que é isso. Mais tampa aqui. Outra frigideirinha, mano, pra fritar ovo. Ó, outra panela. Essa daqui é... Não, não. Essa tampa não. Eu não sei ver essa tampa, não, velho. Tá sobrando. Vê uma tampa sobrando. Essa daqui deve ser daqui. Oxi! Olha o que tinha escondido aqui. É pra fazer bolo. Ó, veio ver o papel aqui. Com a minha senhora, o que? Nossa fiscal. Tá, poxa, velho. 300 contas aqui de panela, mano. Tá, poxa? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado demais, velho. Obrigado mesmo. Eu vim aqui agradecer a todos vocês por tudo isso, mano. Tô muito satisfeito com tudo que eu ganhei. Gostei de tudo. Da coxinha. Gostei de tudo. Literalmente de tudo, mano. Muito obrigado mesmo. Chegou numa hora boa, porque eu já vou trocar. Deixar tudo limpinho. Meu favor! Troca! Troca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Arrumar a cama. Olha como que ficou, mano. Ficou incrível. Eu gostei muito desse... Como é que o nome diz? Calma aí. Dá uma segurada aí rapidão. Calma que eu não sabia o nome. Jogo de cama. Eu amei esse jogo de cama. Você vê o nível da amnésia. Eu tive que ler lá pra poder saber o nome. Eu amei esse jogo de cama. Ficou incrível, mano. Gostei muito. Ficou muito top. Muito top mesmo. Combinou com o meu negócio de dormir. Quer dizer que o meu nome diz também é cobertor, né? Então é isso. A sensação de tudo que eu ganhei tá aqui, mano. Mais o jogo de panela, a lixeira pra colocar... A lixeira não. Cesto de roupa suja. Esse negocinho de colocar tempero. Os kits de prato. Os copos. Sanduicheira. Viquirificador. Boleira. Então é isso, mano. Muita coisa mesmo. E agora, o que que eu vou tentar fazer, mano? Eu vou tentar organizar aqui, olha. Nessa prasileira bem aqui, ó. Vou tentar organizar aqui as panelas. Só que eu tenho que tirar esse extremo aqui de dentro primeiro, né? Eu vou tirar tudo isso daqui. Vou jogar fora essas caixas vermelhas que vocês falam que tem que jogar fora. Isso aqui é suprimento pra academia, mano. Eu não falei pra vocês, ó. Isso aqui é creatina. E vamos lá. Tem essa, essa e essa prateleira pra organizar as panelas. E aqui... Não sei se isso daqui era pra ser o micro-ondas, né, mano? Eu vou deixar essa parte aqui pra deixar isso aqui, mano. Eu acho que vai ficar bonitinho aqui, né? E isso daqui eu vou botar nesse outro lugar. Eu vou organizando por aí, entendeu? Então vamos começar a organização. Eu acho que vai ficar bonitinho aqui. Eu acho que vai ficar bonitinho aqui. As coisas ficaram assim, ó. Vou só aguardar esses pratos aqui em cima. Pronto. E esse daqui é os paninhos daqui, né? De limpar aqui. Vou deixar isso secando, isso secando. Ficou as panelas lá em cima. Os copos aqui. Aqui ficou o resto das panelas. Vocês estão vendo aí? Aqui as coisas que eu ganhei. Tenho que dar uma arrumada aqui. Dar uma limpada no fogão ainda. Mas isso fica pra um próximo vídeo, mano. E esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostei de tudo que eu ganhei. Tudo foi muito incrível. Principalmente esse negócio de temperinho aqui. Olha isso, velho. E tenho mais uma novidade pra trazer pra vocês. O que é que acontece? Tem um rapaz que tá trazendo agora uma cômoda pra mim. Ele tá trazendo, mas vai ficar pro próximo vídeo. Porque ele vai trazer. Provavelmente eu vou ter que montar. Ou chamar alguém pra montar. Não sei se já vem montado. Entendeu? Então fica pro próximo vídeo. Tô muito ansioso pra cômoda chegar. Pra mim começar a organizar as coisinhas no quarto. Não posso comprar guarda-roupa ainda. Porque é muito caro. Tô juntando dinheiro, como vocês sabem. Então é isso, mano. Tô muito feliz. No próximo vídeo vai ser a cômoda. E, velho. No próximo vídeo eu explico tudo pra vocês sobre essa cômoda. Mas é isso. Tamo junto. Deixa o like. Comentem muito o que vocês acharam de tudo isso. E é isso. Tamo junto. Tchau.